Olá, tudo bem? Meu nome é Ana, sou a assistente virtual da Anhanguera. Hoje eu vou ser a sua guia pela nossa Secretaria Digital. Nela você tem acesso a serviços que normalmente são oferecidos nos balcões das secretarias nos polos da Anhanguera. A diferença é que aqui, você faz tudo sem sair de casa. Show né? Então, vamos lá! Para acessar a Secretaria Digital, primeiro você deve fazer o login no portal do aluno. Nessa tela, você vai clicar em Secretaria Digital, no link que aparece ali na esquerda da tela. Já nessa página, você consegue ver as opções de solicitações mais frequentes. Elas mostram os pedidos mais feitos por outros estudantes. Aproveite para ver se o que você precisa está aqui e já acesse. Agora a gente vai começar pelos serviços acadêmicos. Para acessar, é só clicar no botão da primeira página da Secretaria. Dentro dessa área você consegue acessar os seguintes serviços. Análise curricular. Assinatura de contrato de estágio. Carteirinha digital. Lançamento de atividades complementares. Reativação de matrícula. Solicitação de cadastro para passe escolar. E suspensão de disciplinas por matrícula tardia. Parou tudo! Chegou a hora de uma dica da Ana. Aproveita para solicitar sua carteirinha digital já no primeiro acesso. É bem rapidinho, só preencher os dados e confirmar que fica pronto na hora. Com ela você consegue descontos de meia entrada em shows, eventos esportivos e eventos culturais. Demais né? Bom, de volta para a programação normal. Voltando na página inicial da Secretaria, a gente tem a opção de serviços financeiros. Aqui você pode tratar de todas as funções relacionadas ao pagamento de matrícula e mensalidades. São os seguintes serviços que podem ser acessados aqui. Boleto sem desconto de pontualidade. Cancelamento de taxas ou serviços. Contestação de valor de bolsa ou desconto. Informativos para imposto de renda. Pagamento de boleto não foi identificado. Questionamento do valor de inclusão ou exclusão de disciplinas. E solicitação de reembolsos não efetivados. Em outro vídeo a gente vai entrar em mais detalhes sobre cada uma dessas funções. Mas como o assunto. De hoje é o tour pela Secretaria Digital, já ficamos conhecendo um pouco mais a respeito do que podemos fazer por aqui. E lá na página inicial da Secretaria, a gente tem a última grande opção com os termos e contratos. Aqui você confere os contratos que já foram assinados e pode assinar novos digitalmente. Você também tem acesso para visualizar e baixar cada um dos documentos. Só lembrando que a cada semestre um novo contrato vai aparecer aqui. A assinatura é feita digitalmente. Então, nada de rabiscar seu monitor. E por hoje é só. Espero ter ajudado com essa dica. Para mais ajuda, entre em contato usando o nosso telefone. 30034030. Aqui é a Ana desligando. Tchau, tchau.